E esse ano eu acredito que tá evidente que muita coisa aconteceu, e claro que aconteceram muito mais tragédias do que coisas boas, e o resultado disso foi pessoas com psicológico afetado. E é, nesse vídeo eu vou falar do Vlad, que aparentemente desistiu de 2020 por conta disso tudo que tá acontecendo. Opa meus queridos, tioce na área, tudo tranquilo com vocês? Vlad do canal Área Secreta. Esse é um nome que muitas pessoas conhecem, até porque ele tá na plataforma desde 2016, e contém um pouco mais de 10 milhões de inscritos, e isso é literalmente muitas pessoas. Só que ainda assim eu preciso contextualizar porque eu sei que não é todo mundo que o conhece. Mas, resumidamente, o Vlad é um canal de experimentos, onde por exemplo ele testa facas quentes, ou até mesmo comidas diferentes, mas o foco mesmo sempre foi experiências científicas. Como piscina com nitrogênio, ou teste de como funciona o ácido se entrar em contato com outras coisas, ou até mesmo fazendo coisas com metal derretido. E cara, é um conteúdo muito legal de assistir porque a gente sempre fica na curiosidade de querer saber o que vai acontecer, ou como vai ficar, e o resultado disso tudo são 10 milhões de inscritos, né? Porque realmente é muito bom. Mas eu tava procurando algum tema pra fazer vídeo, e do nada eu digo me envio uma mensagem com link, dizendo, Sam, sugestão de vídeo pra você. E é, quando eu abri, era um vídeo do Vlad, com o título, Eu não aguento mais, vou parar com o canal, desisto de 2020. Logo quando eu entrei no vídeo eu percebi, é, o Vlad realmente ele tá pensando em dar um tempo. Basicamente ele desanimou, porque ele percebeu que no começo do ano o canal tava indo absurdamente bem, batendo números muito elevados, e quando essa pandemia chegou, tudo mudou. Os números caíram, e isso pra um criador que trabalha com isso é muito frustrante, mesmo sabendo que isso acontece com qualquer um. Tipo, é como se fosse uma fase de jogo, sabe? Tem as fases boas e ruins. Quando chega a fase ruim, é muito frustrante. Mas o pior mesmo, eu acredito que nem é isso. Ele infelizmente acabou contraindo o vírus, e teve que ficar em isolamento, e isso acabou desanimando ele. Até porque, pra quem não sabe, o corona, ele afeta muito o seu psicológico também. E aí você mistura a tristeza com o canal, e a tristeza do corona. Ele simplesmente só se esgotou. E pede desculpas por não conseguir cumprir o que prometeu. E aí pessoal, Vlad Nalya. E galera, é oficial. Eu desisto, eu desisto mesmo de 2020. É, eu não sei o que que tá acontecendo, cara. É, no momento eu tô todo anestesiado. Eu acabei, acabei de voltar do hospital. É, tava em uma gravação. Eu tô extremamente, pode parecer que não, porque eu tento ter sempre um espírito bom. Manter o foco, manter, sei lá, o máximo de bom humor possível. Principalmente porque eu sei que a galera que assiste aqui os vídeos não quer, necessariamente, ver uma coisa com uma vibe, vamos dizer assim, mais negativa. Mas meu, tá impossível, cara. Tá impossível porque... Eu não sei o que que tá acontecendo, cara. A Bruja 2020 tá solta. Então, cara, eu sei que eu venho prometendo isso pra vocês e tem sido muito frustrante. Principalmente pra mim. É... Não consegui voltar, cara. Porque gravar vídeo aqui pra vocês é uma coisa que eu realmente mais gosto. É o que eu sei fazer. É o que eu me divirto fazendo. Mas, cara, alguma coisa... Alguma coisa tá dando errado. Eu não sei se eu tô indo com muita sede ao pote. Mas, enfim, esse vídeo aqui, na verdade, é mais uma vez pra pedir desculpa pra vocês. Porque eu tenho prometido que eu vou voltar com os vídeos diários. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir voltar agora. E, cara, ser criador de conteúdo é isso. Muitas pessoas acham que a gente nunca vai ter problemas. Que é tudo mil e uma maravilhas. Só que não é assim. A gente também passa por problemas. Muitos criadores, ainda assim, preferem não mostrar os problemas. Sempre o lado bom das coisas. E quando o criador decide mostrar que não tá bem, é porque o criador realmente conta com o seu público. Vocês podem achar, por exemplo, que uma mensagem de alguém que gosta da gente não é muito importante. Só que não é isso. Uma mensagem de carinho falando que tu gosta é muito, mas muito importante. Palavras boas são importantes, sabe? Eu, particularmente, acredito que desistir o Vlad não vai. Porque, né, olha toda a história. Mas, quando a gente tá desanimado, a gente só pensa em coisas negativas. E, geralmente, faz com que a gente peça desculpas por tudo também. Mas o próprio público entende toda a questão de imprevistos. E eu sei, e eu sei mesmo, que todo o público dele tá com ele. E vai tá com o criador que fazia esse certo desabafo. 2020 tá sendo um ano muito complicado. E a gente tem que trabalhar muito com o nosso psicológico. Porque se a gente se deixar levar, muitas coisas ruins a gente vai conseguir pensar. Então, tanto o Vlad, tanto alguém que estiver cansado das coisas, é sério, simplesmente descansa. Porque se a gente fazer as coisas esgotados, nunca vai ser o nosso melhor. Então, sério, a gente precisa ficar bem pra fazer as coisas bem. E isso eu sei que eu tenho que começar a levar pra mim também. Porque eu não sigo essa linha. Só que eu sei que é essa linha que a gente tem que seguir. E eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio-san. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por me escutar até aqui. E é isso aí, velho. Se tu gostou ou não, deixa aqui embaixo nos comentários. Que com certeza eu vou ler. E vai ser bom demais responder. Valeu, falou, e é nóis. E até a próxima. Fui. Caralho, bem quando eu falei fui, começou a chover muito, velho. Falou.